Uma menina de 8 anos foi salva pela equipe de Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira. Após se afogar com leite materno, a garotinha foi levada pelos pais até o quartel. O tenente Oliveira conta como tudo aconteceu. O correto é esperar pelo socorro, né? Mas como eles moravam aqui perto e ficaram com medo que o SAMU não achasse o local, eles acabaram trazendo a criança até o quartel, por eles morarem aqui perto. Então o pessoal estava em prontidão, um carro, um veículo parou aqui na frente, trazendo esse bebê que tinha sinais de obstrução de vias aéreas. Enquanto os bombeiros proporcionavam socorro, foi acionada a equipe do SAMU, que esteve no local com um médico, que deu a sequência ao atendimento, encaminhando a criança até o hospital. Antes de chegarmos até o endereço, a família já estava nos bombeiros, porque eles já haviam ido até os bombeiros, porque ficava mais próximo da residência e mais fácil o acesso. Chegamos lá, os bombeiros já haviam realizado os primeiros atendimentos. Então eles relataram que a criança chegou bem cianótica, não estava respirando, bem afogadinha mesmo. Eles já haviam feito o primeiro estímulo, então a criança já estava chorando. E nós assumimos o comando a partir daí. Nós colocamos a criança na nossa ambulância e realizamos, demos sequência ao atendimento. Aspiramos então as vias aéreas, cavidade nasal e oral, porque havia muita secreção, bastante leite e também uma secreção espessa. E ofertamos oxigênio. Enquanto isso, o nosso médico entrou em contato com a central de regulação. E a central de regulação já entrou em contato com o hospital regional. E nós seguimos então a orientação da central de encaminharmos essa criança até o hospital regional. Chegando lá, já havia uma equipe pronta para realizar esse atendimento. Uma equipe completa de médico, equipe de enfermagem, né? E eles deram sequência então no atendimento ao bebê. Sempre fazer o bebê arrotar, né, depois da mamada. E tomar cuidado com a posição do bebê no leito, no berço no caso. Não deixar o bebê com a cabecinha para baixo. Sempre tomar cuidado, colocar um travesseirinho, deixar esse bebê com a cabecinha um pouco mais erguida, ou de ladinho até, para evitar que o bebê se afogue com a secreção. Se ele chegar a arrotar, esse leitinho que vem na boca, acaba obstruindo e ele vai parar de respirar. Ou às vezes ele pode respirar e esse leitinho pode ir para o pulmão, causando então, ele broncoaspira e pode causar uma pneumonia. Esse é o caso então dos afogamentos.